Marquinho, se livrou da marcação, boa bola, Júlio César, condição legal, olha o gol do Fluminense, gol é do Fluminense, Júlio César, Júlio César lançado em condição legal, faz o primeiro, ficou cara a cara com o Navarro, Júlio César, o Fluminense faz 1x0 aqui na Argentina. O Basualdo faz o lançamento longo aqui na esquerda, escudeiro de cabeça para o meio, está mais para o Berna, passa a saída do Berna, e o juiz dá pênalti, fora do lance de bola. Salcedo contra Berna, partiu Salcedo, bateu o pênalti, gol é do Argentinos Júniors. Salcedo de pênalti, Argentinos Júniors 1, Fluminense também 1, Marquinho, dominou, Caio, falta nele. Essa é a expectativa, lá vem Fred, Fred bateu a falta, soltou a bomba, gol é do Fluminense. Fluminense, Fred, o Fluminense está na frente de novo, Navarro aceitou. Esse é Próspero, tem cruzamento, Valencia tirou mal, deu um presente para a entrada da área, a bola desvia. Gol! Oberman, pegando o presente dado pelo Valencia para a entrada da grande área, a bola desviou e traiu o Ricardo Berna. Cobrança na entrada do pequenário, toque de cabeça, olha o gol! Gol! É do Fluminense! Rafael Moura! Rafael Moura coloca o Fluminense de novo na frente. Funcionou o jogo aéreo, Navarro deu rebote e o artilheiro Rafael Moura estava bem colocado. O Fluminense está na frente de novo. E outra vez no jogo, e mais uma vez no jogo, o Fluminense precisa de outro gol. Himen, Rafael Moura, condição legal. O Fluminense faz 3 a 2, Valencia de cabeça, Navarro, Rafael Moura. O Fluminense busca o quarto gol, grande devolução, Edinho, cara a cara, olha a chance, Edinho, Edinho, driblou o goleiro, caiu. Canete! É doente a favor do Fluminense! Fred contra Navarro. Fred correu, bateu! Gol! É do Fluminense! Fred! Fred consegue os dois de diferença. O Fluminense no momento está se classificando. Vai conseguindo mais uma vez. O juiz olha o cronômetro. O Fred implora o fim do jogo. E acabou! 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 O Fluminense está vivo! O Fluminense segue na Liga da 2 em 2011. Por favor, por favor, por favor! Por favor! Tem briga no tempo. Tem briga no tempo. Mais uma vez o time do Fluminense. O Fluminense está desesperado olhando para o policial e falando que eu não vou fazer nada. E os argentinos estão vindo atrás do Pequeno Conca. E os argentinos estão vindo atrás do Pequeno Conca. O time do Fluminense correndo. Correndo para o Fluminense. Corre! Tenta ir para o vestiário. Briga generalizada aqui na Argentina. E aí E aí E aí